Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal do Série Diva, mas aqui não tá nada bem. Eu acabei de ligar a câmera muito rápido, porque a gente tá com medo. A gente acabou de receber a mensagem do Bambá, né, filha? E o pai da Diva não tá aqui pra gravar com a gente ou pra estar com a gente. Vamos ver a mensagem que ele mandou, gente, pra ver o que que ele quer com a gente. Calma, filha, vai dar tudo certo, ó. Ai, meu Deus, vocês pensaram que eu não iria voltar, você pensou que eu não iria... Como assim? Ele não vai te pegar no colo, filha. Ele não vai. Pera, 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 não precisa ter medo, amor. Vamos, vamos correr, vamos correr. Olha quem tá entrando, vamos, vamos correr, vamos. Vamos, filha, vamos, fecha, fecha, fecha. Calma, calma. Vai dar tudo certo, a gente vai ter que ficar trancada aqui. Ai, filha, a gente vai ter que se acalmar. E, olha ali, olha ali, tem uma... Calma, 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 calma. Tem um papel ali, não é nada. Aqui, ó. Um papel. Por que que tá escrito? Vamos ver. Vocês têm 30 minutos pra encontrar o objeto. Ou para que eu vá embora. Ele falou que a gente tem 30 minutos pra encontrar o objeto, pra que ele vá embora. Mas que objeto é esse, filha? Vamos lá. Vamos, mãe. Vamos, pera aí, a gente vai procurar. Vamos tentar achar se tá aqui no quarto. Mas a gente tem que ver se ele vai mandar uma mensagem. Que objeto que é aqui pra gente procurar. Não? Mamãe, eu caio de um quarto. Não? Ai, meu Deus do céu, e agora? Será que não tá nas gavetas? Isso. Ai, a diva tá olhando embaixo do chão, gente. Mas a gente tem que saber que objeto é esse. Calma. Calma aí que apitou no celular. Apitou. Meu Deus, ó, tá carregando a imagem. É esse aqui, filha. Como que ele pegou seu negócio? Ele quer que a gente encontre esse pop-it teu. Como que ele encontrou? Calma. Vamos ver se tá aqui, né, filha? Vamos olhar, gente. Calma. Aqui não tá. Será que tá aqui, ó? E agora? Onde será que tá? Vamos procurar no banheiro? Vamos. Vamos ver se tem no banheiro. Vamos. Aqui. Não tem nada aqui, eu acho. Deixa eu ver. As gavetas. Ai, aqui, essa aqui não terminou ainda. Não. Não tem nada aqui, filha. Vamos ver no outro banheiro. No teu banheiro. Será que tem alguma coisa aqui, ó? Gente, e agora? Não tem nada. Essas gavetas. Não. Filha, tem alguma coisa aí? Não. Onde será que tá teu cop-it? Onde será que ele botou, filha? Ande, já que você passaram dez minutos... Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Será que tá no teu quarto? Não. Não, não tá abrindo teu quarto. Tá trancado. Pera aí. Vamos ver aqui. Essa aqui tem a chave. Dez minutos passaram, filha. A gente tem mais vinte. Aqui não tem nada. Vamos ver se tem aqui. Não. Gente. Meu Deus, e agora? Não tem. E agora? Será que essa chave aqui dá aqui, filha? A gente pode testar, ó. Vamos ver se dá. Será que dá? Ela não é a mesma. Não dá. Ó, nem entra. Ai, eu vou deixar aqui. Calma. A gente vai ter que tentar ir lá do outro lado. Será que ele tá lá? Eu vou espiar. E a gente vai ver se o bambá tá lá do outro lado, tá? Gente, já não se esquece, tá? Deixa o like e se inscreve no canal. Porque, olha, a gente tá passando muito desfoco com esse bambá, né, filha? Tá, vamos tentar abrir e ver se ele tá lá. Gente. Vamos entrar. Calma. Ah, tá balançando. Será que ele tá lá? Pera, pera, pera. Pera. Vamos procurar aqui. Corre. Vamos procurar aqui. Tem que estar aqui, gente. Se não tá nos quartos, tem que estar aqui. Eu não vi no nosso roupeiro, né, filha? Lá no quarto. Não tem nada aqui. E agora? Filha, não vai aí se ele estiver aí. Não vai. Miga. Vamos procurar o pop. Te procura comigo, miga. Olha aqui, gente. Vai caçar tudo em reforma e o bambá vem aqui. Como que ele conseguiu entrar pela porta ali? A gente tem senha. Não é qualquer um que entra. Ele entrou depois que ele tocou a campainha, filha. Vem, 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 o bambá. Ai, meu Deus do céu. Olha ali. É ele, filha. Bambá. Bambá. Fala pra ele ir embora, filha. Não. Não. Vem, corre, corre com ele. Vai pegar mais. Vamos fechar, vamos fechar. Porque, viu, ele saiu agora. Ele quase pegou a gente, filha. Meu Deus, gente. Vocês viram como que é o bambá? Vocês imaginavam que ele era assim? Eu achei ele meio feio. E você, filha? O que você achou? Ah, isso aí não é pista, eu acho. Será que é pista? Ah, eu acho que era o papel que tava no meu bolso. E agora? É o único lugar que a gente não... Filha, a gente tem que achar o pop-it. A gente tem que achar o pop-it, filha. Então vamos achar o pop-it. Eu vou de novo abrir e vamos ver se ele vai estar ali, tá? Eu vou. Peraí, 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 peraí. Mãe, então. O que que ele tá fazendo ali? O que que é isso? Peraí. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Não. Ah. Alguma coisa estourou. Alguma coisa estourou. É a chave. Ah, não, não vai achar o filho. Ai, meu Deus, tranca aqui, tranca aqui que eu tô com medo dele. Eu não confio nele. Vamos lá. Viva! Será que a gente conseguiu, filha? Será que é essa a chave? Não é. Será que ele enganou a gente? Ah, é! 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 Ai, consegui. Ah, olha o que que ele fez no teu quarto, filha. O teu quarto não tava bagunçado assim. Olha aqui, a janela tá aberta. Ela não tava aberta. Ah, como que ele entrou por esses buraquinhos, gente? Com certeza foi ele. Tem muito buraco. Ai, meu Deus do céu, filha. Tem que tá aqui o pop-it. Tem que tá aqui. Onde será que tá? Não. Vamos procurar. A gente tem que achar teu pop-it. Onde tá aqui? O quê? Onde? Aonde? Não, eu acho que não. Eu não tô vendo nada. É o pop-it! É o pop-it! É o pop-it! É o pop-it! Conseguiu! O filho é muito buraco. O papo entrou aqui. Ele entrou aqui como, será? Gente, a gente conseguiu. Não, eu tô querendo abrir uma porta. Não, mas não tem como ele abrir a porta. A casa tava trancada. Ou ele entrou por aqui, ou ele entrou lá pela entrada, de madrugada, quando a gente não via. Agora a gente tem que ver se ele tá aqui ainda. Tá balançando ainda. Será que a gente tenta abrir? Vai lá na minha frente. Vai. Vai lá. Tenta abrir. Aqui ele não tá, gente. Tem barulho aqui. Ele não tá aqui, filha. Ai, meu Deus. Não, não tá. Gente, meu balanço poderia tá uma bagunça, porque a gente nem se mudou ainda. Então, ainda tá na reforma. E como que ele... Ai, já sei, filha. Vem aqui. Eu já sei por onde ele entrou ontem. Aqui, ó. Aqui não tem rede. Olha aqui. Vocês conseguiram. Volta em breve. A gente conseguiu. Bate aqui. Filha, deu certo, filha. Manda um beijo pro pessoal, então, dos vídeos. Manda um beijo. Beijo, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu acho que agora sim o Bambá, ele não vai deixar mais a gente em paz. A gente tem que ver o que que ele quer com a gente. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.